Fala meus amigos do canal Meliponar Aruera Galera, hoje eu trago para vocês um vídeo de multiplicação Multiplicação de abelhas bugia, vai ser uma multiplicação por módulos, por alça Divisão 1 para 1, primeiramente eu vou mostrar a colônia para vocês que vai ser multiplicada Essa temporada pessoal, eu estou conseguindo padronizar todas as minhas caixas de abelhas bugias Para estar conseguindo fazer multiplicações por módulo Aqui na minha região, é uma região que tem muita presença do forídeo Então eu estou optando em padronizar minhas caixas, tanto o mandaçaia, as urussus Para estar podendo multiplicar por alça, por módulo É uma divisão mais segura e que tem menos chance do foríde atacar e desimar com uma colônia Tanto com a caixa mãe ou com a divisão, com a nova caixa, que é a caixa filha Que vai ficar fragilizada por um tempo, até nascer a nova princesa, ser fecundada Iniciar uma postura, um ciclo novamente, está crescendo Ela fica um pouco vulnerável Então como aqui na minha região tem bastante forídeo Já tive problemas no passado com forídeos Então essa temporada eu optei em atrasar um pouco as multiplicações Para quem acompanha meus vídeos aqui, eu já falei Que eu optei em atrasar as multiplicações Muita chuva aqui, então a gente está com uns dias de sol Andei verificando algumas colônias aí, a maioria delas já passou do ciclo Da postura nascente em cima, a rainha já está subindo Debaixo, com os discos verdes Então aqui tem uma ou duas aí que eu vou fazer a multiplicação Uma delas eu vou gravar e mostrar para vocês aí Aqui pessoal, eu não utilizo melgueira Com exceção de duas caixas que eu tenho aqui Que eu utilizo para coletar mel para nós aqui, para a minha família, para o consumo E as outras aqui é tudo ninho e sobreninho Como eu utilizo aqui uma medida maior Medidas externas aí, 28x28 Medida interna então, 20x20 É uma medida um pouco maior aí Então a colônia aí, ela demora um pouco mais para encher Porém, dá uma divisão muito forte Ela enche de mel, faz uns discos grandes E a gente consegue fazer a multiplicação aí Sem precisar utilizar melgueira Então eu só uso ninho e sobreninho Vocês vão ver aqui, vão poder reparar Nas minhas multiplicações de bugias Dificilmente vocês vão ver melgueiras ali Ninho, sobreninho e melgueira Geralmente é ninho e sobreninho Quando ela lota o sobreninho, né? A segunda alça ali Eu faço divisão Espero os discos nascentes aí chegar no topo Faço a multiplicação Então a gente passou uma florada muito boa aí Há poucos dias atrás Foi a ova do Japão Então todas elas aí estão lotadas Muita abelha, pessoal, muita abelha Estou só esperando aí a grande maioria subir Das rainhas aí subir com a postura No topo, né? Quando ela ficar madura, né? Estiver nascente Eu faço as divisões aí das minhas bugias Então tenho algumas aí em casa isolado Duas que eu verifiquei aqui Que estão com a postura nascente em cima E já dá para fazer a divisão Então pessoal, vou mostrar para vocês aí Como eu faço aqui o passo a passo Vou deixar bem explicado Vou mostrar o material aqui para vocês E a coluna que vai ser dividida Então, simbora para o vídeo Então pessoal, a coluna que vai ser dividida Vai ser essa aqui Vocês podem ver que eu estou padronizando minhas caixas Tem uma baú aqui Tem uma baú grande lá Essas caixas baú, pessoal Eu vou utilizar para fazer doação de campeiras Caso necessário Alguma doação de discos Mas a grande maioria Está em caixa ímpar Modular Então eu vou abrir aqui Para vocês verem a quantia de abelhas que tem aí Os enxames aí estão bem fortes Na hora que eu fazer a multiplicação Que eu destacar aqui o módulo de cima Vou ter que botar a tela mosquiteiro Porque elas Como faz tempo que eu não faço manejo Nas minhas urussus aí Nas bugias Elas ficam bem agressivas aí Então sem a tela mosquiteiro Fica quase impossível de fazer aí Olha só a quantidade de abelhas aí Quantidade Bastante alimento lá Bastante potes de mel Então eu utilizo O módulo de cima aqui Já verifiquei que tem a postura Nascente no topo A rainha está vindo aqui embaixo Com a postura No momento que eu destacar o módulo aqui Eu vou ter que observar Se a rainha está na parte de baixo Subindo com a postura Então pessoal Esse aqui é o material que eu vou utilizar Eu já de início largo o módulo vazio Como a gente está numa temporada boa aí de floradas Já de início aí Eu utilizo dois módulos vazios Um para caixa filha E um para caixa mãe Um fundo né Que a gente chama de lixeira Tampa Ceramista Fita isolante Tela mosquiteiro É o que a gente vai precisar E uma faquinha para destacar os módulos aí Então Eu retiro o módulo Da caixa mãe De cima Né Coloco aqui no fundo E já largo uma Uma alça Então vazia na caixa filha E uma na caixa mãe Então vamos posicionar aqui a minha câmera No modo que vocês conseguem verificar Né Fazer a divisão Junto com vocês aí Para vocês acompanhar o passo a passo Beleza Então Bora lá Então pessoal Vamos dar início a multiplicação Já estou com a caixa mãe aqui A caixa aí com os módulos Vazio Já está aqui Vou deixar aqui no lado por enquanto Então pessoal Aqui está o fundo Na qual eu vou destacar O módulo da caixa mãe Com a postura nascente E largar aqui em cima E já de imediato Na caixa mãe Que está aqui Já vou botar o módulo vazio Já deixo ele na mão aqui Então assim que eu destacar Esse módulo aqui A gente tem que ter Uma atenção Para ver se a gente encontra a rainha Posturando na parte de baixo Vai ter bastante abelha voando Já tem abelha saindo Depois eu já boto Uma cera mista um pouco também Então vamos lá Tem que ser rápido aqui Vamos destacar os módulos aqui E vamos ver se eu consigo ver A rainha aí na parte de baixo Ficou um disco nascente embaixo Vamos ver se eu vejo a rainha aqui A rainha está vindo com a postura aqui embaixo Dois discos aqui pessoal Eu vou separar eles aqui A rainha está aqui embaixo Já vi ela Vou deixar um disco aqui na caixa mãe E esse um aqui eu vou colocar no módulo de cima Aqui depois quando eu acrescentar Aqui na caixa filha Então vamos lá A rainha está aqui Deixa eu ajeitar aqui Uma serinha aqui para o disco Não encostar aqui no disco verde Apesar que esse disco verde aqui Eu vou colocar na parte de cima No outro módulo aí Vai ficar melhor Vamos acrescentar um módulo aí Na caixa mãe E agora eu acrescento esse disco nascente aqui Nascente não Ele está praticamente nascente Começando a nascer abelhas aí Aqui na caixa mãe Então a caixa mãe Eu vou botar uma serinha Como tem bastante alimento pessoal Eu não vou Alimentar de início agora A caixa mãe Já vou botar um acetato aqui E vou deixar a caixa mãe de lado Que eu tenho que primeiro trabalhar com a caixa filha Que as campeiras já estão voltando lá Então eu vou largar ela de lado aqui um pouquinho Enquanto isso as campeiras vão saindo Então pessoal, caixa filha aqui A abelhinha jovem Agora chegou o momento de acrescentar mais um módulo Na caixa filha Bastante abelhas Então aqui tem que ser rápido Depois eu só passo a fita Tem muita abelha jovem aqui Encaixar os módulos E agora vamos botar um pouco de ceramista Para acrescentar mais esse disco nascente aqui Ficou aqui Dois discos nascente grandes E eu vou colocar mais esse coroado aqui Quando ele está assim pessoal Nascente não tem problema Você pode virar Já passou da fase de De larva né Já são pulpas aí Serinha mista E vamos lá acrescentar Esse discão aqui Mesma coisa pessoal Na caixa filha não alimento de início Como tem bastante Bastante alimento né Potes aí com alimento Então por um bom tempo aí Elas não vão precisar Coletar Tão cedo Elas vão se preocupar aí Com a Estruturação aí E a Eleição de uma nova princesa aí Basicamente a divisão está concluída Só vou tirar uma serinha aqui Para botar na entrada Agora é passar a fita Deixa eu largar a ceramista para o lado Agora é caprichar na fita pessoal Deixa eu acertar Esse módulo de baixo aqui Bastante campeira já no local Então é caprichar na fita aí entre módulos A divisão Simples né pessoal Mais aplicada aí Entre os meliponicultores Multiplicação que eu mais pratico aqui Uma divisão mais segura né Saindo Saindo Caprichar na fita Caprichar na fita Isso aí Vou ajeitar aqui que a fita tampou um pouquinho a entrada E agora é só colocar no local da caixa mãe Para pegar as campeiras lá Vou largar a caixa lá e já volto Com o vídeo mostrando para vocês Então pessoal Caixa filha já colocada no local da caixa mãe Bastante campeiras aí já entraram Tem bastante campeira ainda forrageando Como a gente está no horário pós o almoço Então aqui pessoal ficou a caixa filha Com os discos aí Nascentes né Coroados As campeiras Uma boa parte de alimento E a caixa mãe Vou mostrar para vocês Eu não fecho ela Eu coloco em uma distância aí Ela está nos 7 a 8 metros Lá na ponta Então lá está a caixa mãe E aqui ficou a caixa filha Então vamos acompanhar de perto Essa multiplicação Vou mostrar para vocês aí Todo o desenvolvimento dela A caixa mãe já está no local aí Já passei a fita né Que eu não havia passado fita antes Eu só reservei ela para o lado Para dar prioridade na caixa filha né Para as campeiras logo entrarem lá E não dá acontecer de dar briga né Então a caixa mãe ficou aqui Vai ficar aberta Vai sair mais alguma coisa de campeiras aí Tem muita abelha forrageando ainda Então com certeza Vai ter bastante campeiras aí Para dar conta Era um enxame aí que estava bem forte Discos nascentes no topo A divisão que eu gosto de fazer aí Uma divisão por módulos É mais prática Não tem problema com florítio Funciona muito bem Agora as abelhinhas vindo do campo Já com pólen A maior parte das abelhas Já entrou antes aí Enquanto eu fechava Passava fita na caixa mãe Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Que tenham entendido Essa divisão por módulos aí Uma divisão fácil Prática de fazer né E que é praticamente 100% de chance aí De em breve aí Temos uma nova rainha Já posturando nessa nova colônia Show de bola Forte abraço a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo